Aqui tem vários, né? Claro, que eu não vou deixar de procurar, que eu já vi aqui, eu sei que tá na página 400... E 32, se não me falem, né? 27, 27, vamos procurar aqui. Meu filhinho... Mais na frente. Meu filho aqui... Não, menos, menos, vamos ver aqui. Meu filhinho do coração aqui. Espaço gourmet? É, vamos procurar aqui. Aqui, cadê? Achei, espaço gourmet. Categoria de entretenimento, gênero culinário, programa espaço gourmet, olha só, aqui. Aí aqui tem fazendo análise, né? Exato. Vou mostrar aqui, vou pedir para o Anderson mostrar. Tem a análise de cada bloco do programa. Aqui nesse livro também, ó. Isso aqui é uma biblioteca, principalmente para os estudantes que querem entrar na área de comunicação. Exatamente, ele acaba sendo uma fonte de pesquisa. Conhecer é uma fonte de pesquisa. Aí aqui tem mais, ó, que a gente tá na casa. A gente faz a análise de cada bloco do programa. De cada programa, ó, de cada bloco. Olha isso aqui, ó. Que honra poder fazer parte desse seu livro aqui.